Um animal de grande porte que pode ter provocado inclusive estragos no veículo porque foi atropelado e ainda jogado às margens da rodovia foi localizada por pessoas que passavam por ali. Esta capivara já está até entrando em estado de decomposição e vai precisar sim ser removida ali do local o mais rápido possível. Nós recebemos essa informação de telespectadores que estavam passando por ali e fomos lá conferir tudo isso para você. A movimentada BR-369 aqui em Cambé tem mata de um lado, tem o viaduto localizado, esse aqui se chama Viaduto Madre Leônia, é perto inclusive da capela que existe aqui nas proximidades da chamada Balanças Açores. E existe também, ao outro lado, um local onde animais vêm, vêm para pastar, vêm para buscar aqui o seu alimento. E infelizmente um desses bichos acabou sendo atropelado na BR-369 e uma capivara bitela, uma capivara gigante que acabou morrendo por aqui. Pelo jeito, fez um estrago grande no veículo, viu? Porque pegou bem na cara da capivara. E aí o bicho acabou tombando morto no local. A pessoa que nos repassou a informação disse que esse acidente teria sido registrado ontem, mas pelo tamanho, pelo volume que já está o bicho, inchado do jeito que está, dá a impressão que já faz alguns dias que o animal está aqui no local. O que a gente observa é que existe um trânsito muito grande de veículos. E com essas matas nas proximidades, os bichos perambulam por aqui. Não só capivaras, mas também outros animais. Até cavalos são vistos de vez em quando nas proximidades, além de cachorros e outros mais. O resultado disso, o motorista, quando estiver seguindo pela rodovia, tem primeiro que observar os limites de velocidade, porque se bate numa capivara desse tamanho e o cidadão estiver andando e andando bastante, com certeza ele perde o controle do veículo e pode até capotar.